Música Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos início à sessão ordinária. Solicito ao nobre vereador Rogério Lins que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Antes, porém, fazer uma saudação a todos os senhores vereadores aqui presentes, ao público presente, à imprensa, saudar aqui a todos os demais cidadãos que estão presentes no nosso plenário, aos funcionários da casa, a todos que nos acompanham através da internet e da TV Câmara. Solicitar aqui ao nobre vereador Rogério Lins que proceda à chamada dos senhores vereadores. Fazer uma saudação aqui ao nosso amigo Pé, que realizou o fogueirão lá tradicional no bairro, lá no Veloso. E parabéns, lotado, muita gente. A gente vai fazer uma saudação à sua pessoa e a todos os colaboradores que ajudaram para a realização da festa. Solicitando aqui ao senhor secretário, o vereador Rogério Lins, que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá. Vereadora Luísio Pinheiro, presente. Doutor André Saco Júnior, presente. Doutor André Capriotti. Tony Olo, na presidência. Batista Comunidade. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio da Alocadora. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf, presente. Vereador Josias, presente. Doutora Karen Gaspar, presente. Vereadora presente. Professora Amazé. Professor Mário Luiz, vereador presente. Maluco Beleza, presente. Vereador Branco, presente. Rogério Silva, presente. Rogério Lins, na secretaria. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Segunda chamada. Vereador Alex Sá. Doutor André Capriotti, presente. Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Alocadora. Professora Amazé. Sr. Presidente, 17 vereadores presentes. Meu líder. 17 vereadores presentes. Portanto, nós temos número regimental para iniciarmos a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito ao nobre vereador Rogério Lins que proceda à leitura da matéria do expediente. Leituras. Requerimento. Antes, porém, documentos administrativos. Diversos, número 41, de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, que encaminha o relatório resumido da execução orçamentária referente ao segundo bimestre de 2014 e ao relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2014. Projeto de decreto legislativo número 13, de 2014, de autoria do novo vereador Rogério Silva. Dispõe sobre concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco à senhora Edmeia Nascimento do Amaral. Só pedir aqui alguns segundos aqui ao nobre vereador Rogério Lins, pois está presente aqui o senhor Elvis Pedroso, nosso amigo, que deve assumir o Rotary Club Osasco e a gente quer convidá-lo para que ele possa participar junto conosco aqui acompanhando a sessão. Seja bem-vindo, Elvis. Gentileza. Pedir ao senhor secretário que dê continuidade na leitura da matéria do expediente. Documento legislativo, processo número 4611, de 2014, da mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco, substitutivo número 2, de 2014, que dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Osasco, nos termos do artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 2000, cria e estrutura a coordenadoria da unidade do controle interno e da outras providências. Projeto de lei número 39, de 2014, de autoria do novo vereador Rogério Silva, estabelece que na capa ou contracapa dos carnês de IPTU sejam impressos os requisitos para isenção do imposto e também os tipos de estabelecimentos isentos e da outras providências. Requerimento número 31, de 2014, de autoria do vereador Jair Asaf, requer que seja determinado ao Demutran a verificar se o veículo, placa CYS 4665, estacionado na rua Maria Tereza de Oliveira, esquina com a Avenida Pedro Pinho, encontra-se em estado de abandono. Indicações dos senhores vereadores. Indicação número 4151, vereador Alex Sá indica serviços de limpeza geral, remoção de entulho e poda de árvore na Estrada das Margaridas, no Recanto das Rosas. Indicação número 4157, vereador Toniolo indica poda de árvore na rua Canadá, em Quitaúna. Indicação número 4162, vereador Cláudio da Locadora, indica limpeza de boca de lobo, na rua São Judas Tadeu, no Bonança. Indicação número 4168, vereador De Paula indica serviços de recapiamento asfalto em toda a extensão da rua José Pascovitch, no bairro Raposo Tavares. Indicação número 4174, vereador Maluco Beleza, indica serviços de limpeza em terreno público, na rua Olívio Basílio Marçal, no Cirino. Indicação número 4180, vereador Dinei Simão, indica serviços de tapa-buraco, na rua Cláudio Aparecido de Oliveira, no Pestana. Indicação número 4186, vereador Valdir Roque, indica serviços de remoção de entulho, na rua Arminda Berenger, na Vila Isabel. Indicação número 4188, vereadora Doutora Karen Gaspar, indica serviços de limpeza e troca de tampa de boca de lobo, na Avenida Edmundo Amoral, no Piratininga. Indicação número 4193, vereador Professor Mário Luiz, indica serviços de reconstrução de calçada, na rua Manuel Beckman, no Piratininga. Indicação número 4211, vereador Branco, indica serviços de tapa-buraco, em toda a extensão da rua Antônio Benedito Ferreira, no Munho Júnior. Indicação número 4226, vereador Alex Sá, indica instalação de placa indicadora, rotatória, na Avenida Sara Veloso, no Jardim Veloso. Indicação número 4226, vereador Sebastião Bognar, indica serviços de poda de árvore, na rua Jacinto, no Jardim das Flores. Indicação número 4231, vereador Batista Comunidade, indica manutenção de sarjeta, na rua São Caetano do Sul, na Vila Menque. Indicação número 4235, vereador Rogério Lins, indica recapeamento asfáltico, na rua José Cândido de Oliveira, no Jardim Oriental. Indicação número 4243, vereador Maluco Beleza, indica serviços de tapa-buraco, na rua Vera Lúcia, no Jardim Lofredo. Indicação número 4289, vereador Maluco Beleza, indica serviços de nebulização, contra a dengue, na rua Associação Portuguesa de Desportos, no Santo Antônio. Indicação número 4298, vereador Valdir Roque, indica serviços de tapa-buraco, na Avenida Marechal João Batista, Mascarenhas de Moraes, no Cirino. Indicação número 4302, vereador De Paulo, indica limpeza do córrego, braço morto no Açucará. Indicação número 4308, vereador Branco, indica limpeza de boca de lobo, na rua Alagoinha, no Munho Júnior. Indicação número 4309, vereador Toniolo, indica pintura de lombada, na rua Maria Adolorata Greco Ponzeta, no Jardim de Abril. Indicação número 4333, vereador Rogério Lins, indica serviços de tapa-buraco, na rua João Bernardo de Lima, no Santo Antônio. Indicação número 4318, vereador Dinei Simão, indica reparo de iluminação pública, na rua, perdão, na Viela Maria Ilda Alves, no Jardim Roberto. Indicação número 4328, vereador De Paulo, indica serviços de desratização, e dedetização, na rua Antônio Ricardo Ventura Nitão, no Marieta. Indicação 4330, vereador André Saco Júnior, indica manutenção elétrica, na quadra poliesportiva, na rua Veneza. Esquina com praça, 15 de novembro, no Jardim Veloso. Indicação número 4336, vereador Josias, indica serviços de tapa-buraco, na avenida Annalise Sacatauz, no Bela Vista. Indicação número 4340, vereador Rogério Lins, indica serviços de tapa-buraco, na rua Carolina Bison Canos, e rua Domingos de Mambro, na Cite Bussocaba. Indicação número 4357, vereadora doutora Andréa Capriotti, indica estudos para implantação, de caixas de bocas de lobo, na rua Ailton Tedeschi, na Vila Holanda. Indicação 4372, vereador Rogério Silva, indica estudos para fechamento, da rua Coqueiro, na Cidade das Flores. Indicação número 4378, vereador doutor André Saco Jr., indica serviços de tapa-buraco, em toda a extensão da avenida Francisco de Assis Diniz, no Parque dos Príncipes. E finalizando as indicações, senhores vereadores, indicação número 4383, vereador Branco, indica limpeza, de boca de lobo, na rua José Antônio da Silva, no Bel Jardim. Sr. Presidente, eram essas as matérias a serem lidas neste expediente. Agradeço ao nobre vereador Rogério Lins. Solicito a V. Exª que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação da matéria do expediente. Atenção aos senhores vereadores para a chamada. Vereador Alex Sá, Aloysio Pinheiro, doutor André Saco Jr., doutor André Capriotti, presente, Toniolo, presente, na presidência, Batista Comunidade, vereador presente, Dinei Simão, presente, Cláudio da Alocadora, presente, vereador De Paula, presente, vereador Jair Assaf, vereador Josias, doutora Karen Gaspar, vereadora presente, professora Mazé, professor Mário Luiz, Maluco Beleza, vereador presente, vereador Branco, presente, Rogério Silva, Rogério Lins, na secretaria, Sebastião Bognar, presente, Valdir Roque, vereador presente, Valdomiro Ventura, vereador presente, segunda chamada, Alex Sá, Aloysio Pinheiro, doutor André Saco Jr., presente, Jair Assaf, Josias, professora Mazé, professor Mário Luiz, presente, Rogério Silva, senhor presidente, quinze vereadores presentes, quinze vereadores presentes, portanto, nós temos o número regimental para a votação das matérias do expediente, solicito ao senhor secretário, a leitura do primeiro item, a ser lido, discutido, e votado, nesta tarde de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Branco. que fosse colocada a apreciação do plenário, duas moções de minha autoria, moção de número 124 de 2014, uma moção de pesar a família do senhor Oberdã, Catani, ex-goleiro do Palmeiras, pelo seu falecimento no dia 20 de junho de 2014, e a moção de congratulação, parabenizando o programa, o Samba pede passagem, por ter trazido ao Osasco a dama do Samba, dona Ivone Lara, no último dia 21 de junho. Em votação, o pedido de inclusão do novo vereador Branco, para que seja votado, lido, discutido e votado na tarde de hoje, duas moções de sua autoria, de números 124 e 125, uma moção de pesar, e outra moção de congratulações, pelo Samba pede passagem. Os vereadores favoráveis, a inclusão e votação na tarde de hoje, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, será incluído, discutido e votado na tarde de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Registrar minha presença. Registre-se a presença da vereadora Mazé Favarão, que gritou muito pelo Brasil ontem, está afônica. Solicitar ao senhor secretário a leitura da matéria para a votação do expediente. Antes, porém, mais uma vez, fazer uma saudação aqui ao nosso amigo Elvis Pedroso, que está presente. vai assumir o Rotary Osasco, e a gente quer, de antemão, agradecer a sua presença aqui, veio convidar os senhores vereadores para a posse. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, nesta tarde, na Câmara Municipal. Pedir ao senhor secretário a leitura da matéria para a votação. Atenção para as moções dos senhores vereadores. Moção número 112, de 2014, do presidente Toniolo. Apresenta a moção de congratulações à Unifiel pela realização da sétima corrida de Santo Antônio, ocorrida no dia 25 de abril. Em discussão, a moção 112, de minha autoria, que apresenta a moção de congratulações à Unifiel pela realização da sétima corrida de Santo Antônio. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito o senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 113, de 2014, de autoria do novo vereador Valdir Roque. Apresenta a moção de congratulações ao Colégio Coque Sapiens, de Osasco, pela organização do debate com o tema Mobilidade Urbana, ocorrido dia 6 de junho. Em discussão, a moção 113, do novo vereador Valdir Pereira Roque, apresentando a moção de congratulações ao Colégio Coque. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Para discutir. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, TV Câmara, internautas, fiz questão, destaque na tribuna, para falar um pouco dessa moção 113, que foi um debate onde eu estive presente no Colégio Coque, e esse debate estava presente alunos do segundo ano, do segundo e terceiro ano, mais o cursinho, colégio do médio, do ensino médio, e a discussão e o debate era em cima sobre mobilidade urbana. Ocorreu dia 6 de junho. E quero dizer que foi importante esse debate. Estava um técnico da CET, um técnico da MTU, estava a Associação dos Taxistas de Osasco, mais esse vereador que está aqui, representando a Câmara. Então, esse debate, ele foi fundamental para sentir a preocupação desses jovens, que futuramente estarão cursando uma universidade, estarão no mercado de trabalho e a preocupação da mobilidade urbana. Foi discutido temas como o metrô, se o metrô vem até Osasco, o bilhete de integração com a MTU, municipal com a MTU, com a antiga FEPASA e CPTM. Então, a integração foi discutido, corredores, foi discutido terminais. Então, várias coisas foram discutidas. E é importante isso, porque você vê que a mobilidade urbana, você sente na discussão que a mobilidade urbana, ela é importante discutir. Porque o transporte, a tarifa, é a mobilidade, a acessibilidade, é ir e vir, é a discussão, quanto tempo com o trabalhador, com o estudante, que a dona de casa leva para fazer compra, saindo do seu bairro, indo para um outro determinado local. E isso é importante. Então, eram mais de 200 alunos que estavam lá, do ensino médio, segundo, terceiro ano, e mais um cursinho. Perguntas boas, perguntas interessantes, perguntas vendo o futuro desse país que cresce dia a dia. Então, por isso que essa moção de congratulação para o Colégio Coque é pela iniciativa dos professores que tiveram essa iniciativa, juntamente com os alunos, de fazer esse debate de uma alta importância, da importância que nós temos aqui sobre a mobilidade urbana. Muito obrigado. E peço o voto para a favor da moção. Continua em discussão a moção 113 do vereador Valdir Pereira Roque. Não havendo quem quer discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contratos se manifestem. Aprovado a moção de número 113 do vereador Valdir Pereira Roque. Pela unanimidade, os senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário e a leitura do próximo item. Moção número 114 de autoria do vereador Valdir Roque. Moção de pesar a família do senhor Tatsumi Nakazato, ocorrida dia 5 de junho. Em discussão, a moção 114 do vereador Valdir Pereira Roque, apresentando a moção de pesar a família do senhor Tatsumi Nakazato, pelo falecimento ocorrido em 5 de junho, próximo passado. Não havendo quem quer discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contratos se manifestem. Aprovado pela unanimidade, os senhores vereadores presentes. Moção número 115 de autoria do novo vereador Maluco Beleza. Moção de congratulações ao Senado Federal em apoio ao projeto de lei número 2865 de autoria do senador Marcelo Crivella, que altera o artigo 193, caput da CLT, que torna perigosa a atividade dos trabalhadores em motocicletas, garantindo-lhes direito de adicional de periculosidade. Questão de ordem. Em discussão, a moção de número 115 do novo vereador Olair Prado, Maluco Beleza, que apresenta a moção de congratulações ao senador federal em apoio ao projeto de lei 2865 Marcelo Crivella. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Olair Prado, Maluco Beleza. Para discutir. Para discutir. Nesse momento, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Aproveitar, enquanto Vossa Excelência assume a tribuna aqui, enviar um abraço aqui ao Amaury, que está aí. Amaury Sacatowska, responsável lá pela produtora Prisma. Já foi... Quem quiser fazer um dingo vencedor, é só procurar o Amaury aí, que já foi campeão várias vezes, né Amaury? Parabéns. Seja bem-vindo aí. E sem contar que ele é o responsável lá também, presidente, pela implantação da TV Câmara lá de Carapicuíba. Parabéns, Amaury. Cinco minutos, Fernando. Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês, uma boa tarde aos internautas, o Amaury aí, responsável pela TV Câmara de Carapicuíba. e digo a vocês, meus queridos, que eu vim discutir esse projeto, essa moção, porque é um projeto que eu, como motociclista, se estivesse por lá, gostaria de ter feito esse projeto para os motociclistas. É um projeto que vocês já ouviram falar essa semana aí, que aumenta em 30% um adicional de periculosidade a todos os motociclistas que trabalham aí como motoboy, mototax, motofrete. Então, a gente que anda de moto, a gente sabe muito bem qual é o risco que a gente corre nas ruas, nas estradas, ainda mais trabalhando no centro de São Paulo, que existem milhares e milhares de carros nessas rodovias. E, às vezes, o motoboy, até apelidado de cachorro louco, pega várias entregas e sai que nem um cachorro louco mesmo no meio do trânsito. E a gente já viu muitos deles faturarem a perna e, às vezes, até morrer no próprio trânsito cumprindo o seu trabalho. e, graças a Deus, com muita luta, porque esse projeto, pelo que eu estava vendo, está quase há 11 anos para ser aprovado pelo, na época, deputado federal Marcelo Crivella, e hoje é senador. Então, há 11 anos que esse projeto estava em pauta, em pauta, e agora foi aprovado. e a presidente Dilma sancionou. Então, eu fico muito feliz como motociclista, porque também já trabalhei com moto, entregando documentos. E eu sei muito o perigo que é. Graças a Deus, nunca tive problemas de acidente, mas teve amigos meus que já morreram em cima de uma moto. Então, é um projeto que eu fico muito feliz de ver aprovado pelo deputado que eu disse aqui, Marcelo Crivella, juntamente com os senadores, e hoje é senador. E a presidente Dilma, que também sancionou. Então, fico muito feliz e espero que também sejam aprovados outros projetos voltados à categoria. Porque hoje, mesmo, o DPVAT do motociclista é o mais caro do Brasil. A gente paga quase 300 reais pelo DPVAT. Entendeu? Então, é um projeto que poderia ser lançado, ser visto, para a gente pagar também um pouco menos. Porque acho que carro paga 90 reais, 80, e o motociclista paga quase 300 reais só no DPVAT. E tem mais outras coisas também aí que a gente poderia estar vendo isso aí a favor do motociclista. mas eu fico muito feliz, por isso que apresentei essa moção aqui, e espero que novos projetos possam vir em direção aos motociclistas. E eu peço o voto de todos vocês em relação a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Eram só essas minhas palavras. Agradeço o novo vereador. Cumprimentar aí pela moção. Continua em discussão a moção 115 do vereador Maluco Beleza. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Senhores vereadores favoráveis, a moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do próximo item. Antes, porém, aqui, lembrar que o Amaury é irmão do Alex que trabalha conosco aqui no som, na TV Câmara, Osasco. TV Câmara tem nos ajudado, tem mandado a imagem dos trabalhos legislativos dessa casa para os quatro cantos da cidade. Moção número 116 de 2014 de autoria da nobre vereadora professora Mazé. Apresenta a moção de congratulações ao senhor João Paulo Cunha pelo seu aniversário comemorado dia 6 de junho. Em discussão, a moção 116 da professora Mazé Favarão apresentando a moção de congratulações ao senhor João Paulo Cunha pelo seu aniversário comemorado em 6 de junho próximo passado. Não havendo quem queira discuti-lo está em votação. Questão de ordem? Questão de ordem, vereadora. Para encaminhar a votação. Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todas, a todos, aos que nos acompanham aqui, aos que nos assistem pela... Obrigada. Que nos assistem pela TV Câmara e pela internet. É bastante rápido principalmente pela voz. A intenção dessa moção, que não é assinada apenas por mim, mas pela bancada, pelos meus companheiros Aloysio e Valdir Roque e também por muitos filiados do nosso partido e também simpatizantes do nosso partido, tem muito mais a intenção de reverenciar um trabalho, todo ele prestado para a nossa cidade, para o Estado e também para o Brasil, como também um elemento de solidariedade a uma situação que não é apenas do João Paulo, mas é uma situação de... possivelmente de milhares de pessoas no nosso país que encontram-se sem ter o seu direito, ainda que detidos, respeitados. Se nós acompanhamos, temos acompanhado que a ação penal 470, ela nos mostrou que o não acompanhamento público do poder judiciário atribui a juízes um poder quase sobre-humano. Então, uma pena que é de regime semiaberto até hoje não é respeitada, que é o caso, por exemplo, do Zé Dirceu, uma situação de risco de morte do genuíno também não é respeitada, quer dizer, criou-se uma situação que o próprio poder judiciário está sendo chamado a assinar um termo de responsabilidade porque a vida do genuíno sim corre riscos. Então, a intenção não é apenas dizer João Paulo, seus companheiros, seus amigos, aqueles que sabem o que foi a ação, com a 170 e toda a injustiça, estamos aqui e vamos continuar estando aqui com você e aguardando porque nós sabemos que isso não vai ser eterno, mas principalmente para identificar que há muito que nós temos que melhorar nesse país. Muito e principalmente neste caso no que diz respeito ao sistema judiciário para o sistema penal. Quando a gente vai entendendo melhor as minúcias dessa situação, a gente percebe que quem nega um direito, que é o direito ao regime semiaberto, tem interesses porque é parente, amigo, é partidário e, portanto, não faz valer a lei. A gente percebe que uma leitura de um artigo, de um item da lei não é respeitado, é passado por cima, que se cria uma teoria que jurisprudência de país nenhum assegura para poder dar a uma situação o seu caráter político e, mais do que isso, o seu caráter contrário a um instrumento de lutas que é, neste caso, um partido que é representado pelas suas pessoas. O João Paulo, eu não tenho acesso a ele, até porque a situação em que ele está não permite o contato com as pessoas, a não ser por carta, que é devidamente avaliada pelo sistema penal, mas nós sabemos que o João, através da televisão, através dos jornais, tem acompanhado não apenas a vida da nossa cidade, mas do país e apenas por isso ele já deveria ser reverenciado. As pessoas podem reduzir toda a discussão ao resultado de um julgamento que não foi em nenhum momento um julgamento baseado na legislação. Foi um julgamento de exceção, um julgamento cujas provas não foram avaliadas, não foram consideradas, todos os colegas vereadores receberam porque nós trouxemos a revista que ele contrapõe a tudo aquilo e agora, mesmo com os recursos tendo sido ainda com o então presidente, o atual presidente Joaquim Barbosa, sendo aceitos e constatando que não há o crime de formação de quadrilha, o que derrubaria todas as outras condenações, ainda assim isso não é respeitado. Então, a moção para além de dizer para o companheiro e amigo que nós continuamos aqui respeitando e reverenciando a amizade que temos, o companheirismo que temos, também tem a intenção de dizer que uma injustiça, infelizmente não sendo a única, mas aquela que mais se evidencia, tem que ser denunciada até que ela seja corrigida. E é por isso que eu peço o voto de todos os colegas vereadores. Obrigada. Agradeço, vereadora. A moção 116 de Vossa Excelência continua em discussão. Não havendo quem, desculpem, votação, não havendo mais quem queira encaminhar a votação, os senhores vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, portanto, pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Aproveitar para enviar um abraço aqui ao João Paulo pelo seu aniversário comemorado em 6 de junho. Solicito ao seu secretário a leitura do próximo item. Moção número 117 de autoria do novo vereador Josias. Apresenta a moção de pesar do senhor presidente vereador ausente. Pela ausência do vereador será pautado na próxima sessão. Moção número 118 de autoria da nova vereadora doutora Karen Gaspar. Apresenta a moção de congratulações à Academia Panteras pela participação na cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Em discussão, a moção 118 da nova vereadora Karen Cristina Gaspar Giovanelli. Apresentando a moção de congratulações à Academia Panteras pela participação na cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Não havendo quem queira discutir está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 119 de 2014 de autoria da nova vereadora professora Mazé apresenta a moção de congratulações à Secretaria de Educação pela participação das escolas na quarta edição da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. Em discussão, a moção de 119 da nova vereadora Mazé Favarão. Apresentando a moção de congratulações à Secretaria da Educação de Osasco pela participação das escolas na quarta edição das Olimpíadas Internacional de Matemática. Não havendo quem quer discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contratos que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário leitura do próximo item. Moção número 120 de autoria do novo vereador de Paula. Apresenta a moção de pesar pelo passamento do senhor Juraci Cunha dos Santos no dia 9 de junho no acidente das obras do monotrilho da Avenida Washington Luiz na Zona Sul de São Paulo. Em discussão a moção 120 do novo vereador Francisco de Paula Oliveira Leite apresentando a moção de pesar pelo passamento do senhor Juraci Cunha dos Santos. Não havendo o que é discutido, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção número 121 de autoria do novo vereador de Paula que apresenta a moção de congratulações ao PSDB do Estado de São Paulo pela convenção realizada dia 14 de junho de 2014. Em discussão, a moção de número 121 de 2014 do vereador Francisco de Paula Oliveira Leite apresentando a moção de congratulações ao PSDB pela convenção. não havendo quem quer discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção número 122 de autoria do vereador de Paula. Moção de congratulações à ACD pela festa junina do bem realizada dia 14 de junho. Em discussão, a moção de número 122 do vereador Francisco de Paula Oliveira Leite apresentando a moção de congratulações à ACD. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contratos se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção número 123 de autoria do novo vereador Josias. Senhor presidente, vereador ausente. Pela ausência do vereador será pautado na próxima sessão. senhor presidente, não existem, perdão, corrigindo, moções incluídas aqui no expediente. Moção número 124 de autoria do novo vereador branco, moção de pesar a família do senhor Oberdan Catani, ex-goleiro do Palmeiras, falecido dia 20 de junho de 2014. em discussão, a moção de número 124, moção de pesar a família do senhor Oberdan Catani. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contratos se manifestem. Aprovado pela unanimidade, senhores vereadores presentes. Moção número 125 de 2014 de autoria do novo vereador branco, moção de congratulações parabenizando o programa O Samba Pé de Passagem por ter trazido a Osasco a Dama do Samba Dona Ivone Lara dia 21 de junho de 2014. Em discussão, a moção de número 125 do novo vereador branco, apresentando moção de congratulações parabenizando o programa Samba Pé de Passagem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Pode discutir. Para discutir, a excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa presente, os internautas que nos acompanham, funcionários dessa casa. Eu fiz questão de fazer essa moção de congratulação ao programa Samba Pé de Passagem, que é comandado lá pelo radialista Moisés da Rocha, grande companheiro nosso, grande amigo, grande defensor da música popular brasileira. Cumprimentar o Sesc também, que está com esse projeto muito forte aí na nossa cidade. E o Moisés da Rocha trouxe a nossa cidade pela primeira vez. Foi um dos shows mais emocionantes que eu já participei. Tenho ido aos shows lá no Sesc, aqui em Osasco. Mas foi o show mais lotado, mas foi um show muito emocionante. até pela idade e pela debilitação que a dona Ivone Lara já tem, quase 93 anos. Mas, mesmo assim, com toda essa dificuldade, ela esteve presente, cantou vários sucessos, a plateia se emocionou muito. Então, fiz questão de parabenizar o Moisés da Rocha que trouxe, que deu esse presente ao sambista da nossa cidade. Tinha gente de outras cidades aqui prestigiando também. Então, o Moisés da Rocha, ao Samba Pé de Passagem, ao Sesc e à Dama do Samba que é reconhecida e é assim que todos nós chamamos a dona Ivone Lara, a Dama do Samba, por tudo que fez pela música, pelo samba, pela música popular. Então, eu tenho certeza que o show foi tão emocionante que demonstrou o amor que ela tem pela música. Com 93 anos, provavelmente muito difícil a gente chegar até lá. Eu estou com menos da metade dessa idade e o motor já dá umas rajadas de vez em quando, não é, Zezinha? E 93 anos ela ainda está lá mesmo debilitada, mas conseguindo ainda cumprir com sua agenda de shows. Foi um momento muito marcante, muito emocionante que eu vou guardar o resto da minha vida pela lição, pela garra que a dona Ivone Lara tem mostrado para a gente. Então, parabéns, Moisés da Rocha, parabéns a todos que participaram lá. Parabéns, Dama do Samba, grande dona Ivone Lara. Agradeço ao vereador. A moção de número 125, vereador Branco, continua em discussão. Não havendo quem discutir, está em votação. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora, Mazé Favarão. para encaminhar a votação. Cinco minutos, vereadora. É que tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar, não é, Branco? Havia uma propaganda há uns anos atrás que era da Eletropaulo, não sei se vocês lembram. Tem coisas que, se a gente que é pombo não fala, ninguém fala, não é verdade? E essa é uma das questões do vereador Branco. Bom, o Samba Bede Passar no programa tem mais de um quarto de século, são 28 anos de programa. Só nisso há um grande mérito. Tem outros méritos, que é descobrir jovens talentos, reconhecer. Com muita frequência, ele menciona os sambistas aqui de Osasco, os grupos que há por aqui, divulga as atividades existentes aqui. e o vereador Branco, como músico que é também, tem toda uma preocupação com isso. E eu, como simples ouvinte que sou, não posso deixar nem de parabenizar o Branco, mas também de parabenizar a ação aqui. as ações que o SESC tem feito, parece que tem mais uma mês que vem. Já trouxe o Germano Matias, esse eu tive a oportunidade de assistir, o da Dona Ivana e Lara, não. O próximo, se tudo der certo, também poderei assistir. Mas o programa, para além de trazer alguma coisa de qualidade para a cidade, ele tem a tarefa de resgatar ou de defender, acho que não é resgatar, não, é de defender uma manifestação genuinamente brasileira. É incrível, de todo o nosso continente, nós podemos verificar isso na Copa, de todo o nosso continente, o Brasil é o único que não fala espanhol, portanto, tem dificuldade de dialogar com a cultura dos outros povos, do chileno, do uruguaio, do boliviano, do argentino. No jogo, a gente decide depois como é que vai ser. Mas há toda uma cultura nesse aspecto. E, por conta disso, na minha humilde avaliação, também nós nos colocamos como um receptáculo da influência que principalmente os Estados Unidos têm sobre a nossa cultura. Principalmente. E o samba é uma resistência a isso. E o programa do Moisés da Rocha é uma resistência a isso. Só um exemplo. O mouse. Todos os países de língua espanhola falam ratom, porque é um ratinho aquilo lá. Nós falamos mouse. Todos os países de língua espanhola falam apagar, borrar. Nós falamos deletar. E a influência, o canteiro para influências principalmente norte-americanas que nós temos, nós temos que observar isso. Nós temos que observar. Eu me lembro, inclusive, que o deputado federal, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, mas é do seu partido. Isso. O Aldo Rebelo levantou uma questão com relação à língua. Tudo bem, não precisamos chegar até nisso, em que pese eu admirar muito a nossa língua. Não dá para a gente apagar tudo, mas dá para a gente ter um viés bem crítico a essa influência. Então, elogiar o programa O Samba Pede Passagem, elogiar a postura de defesa da cultura nacional que o Moisés da Rocha faz, apresenta, nesse programa. Há 27 anos, não é isso? Há 27 anos ou mais. Reverenciar, homenagear a dona Ivone Lara é muito mais do que falar do samba, é muito mais. É falar de uma alma brasileira que, se nós não estivermos atentos e cuidadosos, pode ser, sim, calada, pode ser, sim, substituída por valores que não são os nossos, por uma língua que não é a nossa, por uma cultura que não é a nossa, e nos afastando daqueles que, historicamente, são os nossos irmãos que são os latinos. Já repito, lá no futebol a gente vai resolver como é que vão ser as coisas. Mas o futebol acaba. E vemos agora, inclusive, não é o caso, mas até mesmo o que está acontecendo com a Argentina, que um juiz de Nova York decidiu que a Argentina tem que pagar uma dívida que o fundo Biltre não quis renegociar. Por que não quis renegociar? Porque aí podia pôr a faca no pescoço. E quem é que vai defender? É a América Latina, porque onde passa a boi, passa a boiada. Então, nós temos esse compromisso também. Então, vereador Branco, sempre que for essa a intenção, não apenas conte comigo, mas conte também com a defesa de que isso é a defesa da nacionalidade. Então, parabéns à sua iniciativa e àqueles a quem você homenageia. Obrigada. Continua em votação a moção de número 125 do vereador Branco. Senhores vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida e votada nesse expediente, vamos passar aos senhores oradores, vereadores inscritos no expediente. Com a palavra, o vereador Branco. Com a palavra, o vereador Rogério Silva. Com a palavra, o vereador Dinei Simão. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras presentes, público presente, internautas, jornalistas, boa tarde a todos. Senhor presidente, como já da última vez havia dito aqui com relação a indicações, que é o que nós vimos aqui nesse momento, para falar das nossas indicações, eu venho também para falar da minha indignação, porque tenho andado muito no nosso bairro lá, Valdir, e infelizmente tenho sofrido muito lá, então, infelizmente, fica difícil trabalhar desse jeito. Conversei com a Luísa aí, porque a gente anda pela rua, a gente faz os pedidos, né, que os munícipes pedem, nos cobram, então, eu acho que tem que ter uma atenção maior com as nossas indicações. E tem locais que, na maioria das vezes, eu acabo ligando para a pessoa responsável para tentar agilizar. Pode ser errado ou não, em alguns casos até dá certo, mas eu fico triste porque o pessoal tem me procurado e reclamado muito da demora com o que está sendo realizado, os pedidos nossos, ou seja, aqueles que estão sendo realizados. Então, eu sinto muito, eu estou aqui para trabalhar, aí, infelizmente, eu não consigo. Entrou um maluco aqui para abenizar o maluco, não é maluco? Conseguiram lá recapiar a sua rua lá que você tanto reclamou, então, eu não quero ser maluco, não, tá maluco? Com todo respeito a você, mas eu gostaria de ser mais ouvido, tá? E, infelizmente, eu não estou aqui para brincar, eu acordo cedo, eu vou para a rua, hoje eu estava de novo no córrego do Jardim Roberto, o pessoal foi lá, fez um trabalho de roçamento, aí uma equipe não retirou a parte que foi roçada, então, na hora que vier a chuva, nós vamos ter problema lá também. Então, infelizmente, eu tenho lá o semáforo do Jardim Roberto, tem um ano que nós pedimos para mudar o semáforo para melhorar a mobilidade urbana, essa bendita palavra bonita, aí maluco? Foi mudado o semáforo, mas está lá desligado, não tem um prazo para falar quando que ele vai funcionar, vai, sei lá, então, fica difícil, fica difícil, porque no cemitério do Santo Antônio, maluco, José Barbosa, aqui, dia 20 de 5 de 2014, para reformar aquela calçada, porque lá está virando um depósito de lixo de novo, e por que que jogam isso? Porque o povo, infelizmente, a educação está ficando para trás, essa é a realidade, então o povo vê um local onde não é bem cuidado, acaba jogando lixo em tudo, então, maluco, fica difícil, fica difícil, a gente trabalhar desse jeito, eu vou continuar falando o que eu penso, e eu tenho certeza, e o prefeito tem coisa que ele não fica sabendo, mas eu, infelizmente, eu quase não vou na prefeitura falar com o prefeito, mas eu, infelizmente, eu felizmente, vou ter que visitar, até porque eu gosto muito do prefeito Jorge Lapas, e eu lembro até hoje que na favela lá do inferninho, maluco, quando o pessoal fez uma lombada por conta deles, até comentei na época, o pessoal queria tirar, o pessoal demutrão, eu fui lá, intervi, liguei para o prefeito, o prefeito, não adnei, é para ajudar a comunidade, vamos deixar essas lombadas, só que vamos regulamentar, maluco, agradeci o prefeito, porque eles foram lá para regulamentar, mas o prefeito deu a ordem para deixar as lombadas, teve gente que contrariou, gente da prefeitura, mas não pode, mas é a ordem do prefeito, é a autoridade máxima, se ele está autorizando a fazer, por que eu vou contrariar? Então, fica difícil, fica difícil, você sabe ali na região, a gente anda muito ali, você sabe que lá no Veloso, lá também está virando um depósito de lixo, lá embaixo, lá na Abiridito, Alves Tuíbe, então a gente, está muito difícil, eu sei que cada um tem os seus problemas, só que é o seguinte, eu cuido dos meus, e os meus, infelizmente, hoje, não posso resolvê-los, eu dependo da administração, eu dependo de obra, eu dependo da área da saúde, eu dependo de vocês vereadores, porque eu já falei com a Luísa, eu acho que a gente tem que marcar uma reunião, nós da base com o prefeito, para a gente tentar melhorar isso aí, eu acho que vontade até tem, mas eu estou achando que tem muita gente que está acumulando função e infelizmente não está tendo condição de realizar os trabalhos ou nos satisfazer, realizando essas tarefas, porque para mim é interessante que o município venha me pedir ajuda e a gente consiga. Aí, André, eu vou falar de novo daquele cara, o Josué, no domingo, na feira do Jardim Roberto, um tremendo no vazamento de água, eu liguei para ele oito horas da manhã ontem, o Josué da Sabesp, era meio dia e o pessoal estava lá reparando o vazamento de água, então hoje eu liguei de oito e meia da manhã e liguei novamente para o Josué, acho que ele até se assustou, e agora, vereador, qual o problema? Não, só liguei para te agradecer, então, Josué, mais uma vez, obrigado, então eu quero deixar claro assim, eu não quero prejudicar ninguém, só que eu não quero ser prejudicado, não é, Malu? Uma parte? Uma parte. Concordo com o nobre vereador e, assim, eu acho que existem secretários e secretários, não é? Eu, no meu ponto de vista, eu até agora, não sei se foi sorte ou não, mas me deparei, felizmente, com secretários que, com tudo que foi pedido, foi atendido, e não foi tão rápido, mas foi atendido. Só para concluir, seu presidente, na sexta-feira, eu estive com o secretário João Góes e pude reclamar com ele na avenida João Kennedy. Vereadora, a vossa cena está escrita, passo cinco minutos a ele? Passo, passo cinco minutos. Então fica cinco minutos a mais, vereador. Só para concluir. Vamos continuar com a parte. Na Robert Kennedy, e eles tinham acabado de colocar na rua os sinalizadores. E, conversando com o João Góes, falei, reclamei, falei, olha, infelizmente, arrancaram tudo o que tinham feito lá, as sinalizações. Ele, de pronto, mandou arrumar. Então, ou seja, eu acho que é, não sei, a minha opinião, vá pessoalmente, ou sei, vá até a secretaria, não ligue, vá até pessoalmente a eles e peça. Eu sei que é até ridículo a gente ter que fazer isso, mas é um meio, infelizmente, é um meio da gente ser atendido. Mas não é o caso, como nós temos o Josué. A gente liga, se o Josué é rua tal, lugar tal, ele vai lá e faz. Como esse final de semana, eu também tive um caso, ele encaminhou a equipe dele na casa do munícipe e já resolveu. Então, ou seja, seria legal se todo mundo fosse um Josué, mas não é assim que funciona. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, por conta partida, outros secretários que estão dispostos a ajudar e fazer com que isso aconteça, como é o caso do Carlos Baba. Está sempre disposto, portas abertas. Então, eu acredito, vereador, que basta bater lá na porta, fica no pé deles, é um conselho de amiga, não é? É um modo de dizer. Não é porque é loira, não, e mulher, mas é, enche o saco mesmo, fique em cima, que o senhor consiga. Vai conseguir, tenha êxito. Obrigado. Mas, até com relação ao Carlos Baba, não queria citar o nome, ele tem ajudado, mas ele também, tem hora que eu percebo, tem, infelizmente, tem deixado alguma coisa para trás. Eu tenho uma rua lá que eu havia passado para ele, por telefone. Madre Tereza Grilo Michel, era para tapar buraco, agora não dá mais para tapar buraco. Fizeram a baixa assinada, Luísa, solicitando, eu estou protocolando hoje, essa rua, eu andei lá, não tem condições de andar. Tudo bem, vamos tapar buraco, pode até tapar buraco, mas o povo lá já está cansado de tapar buraco também. Só mais uma parte. A minha, eu fiz o pedido na minha rua, inclusive o nobre vereador maluco beleza, ele mandou uma cartinha dizendo que seria tampado lá o buraco, lá na minha rua. Então, ou seja, é igual a gente brinca, nós somos vereadores da cidade inteira. Então, o que acontece? O próprio, o próprio, fui despachado direto com o prefeito e ele autorizou que fosse feito o recapeamento. Só que já foi dito pelo nosso secretário Carlos Baba que agora, nesse momento, não vai ser feito. Já foi dito. Está autorizado pelo prefeito. Mas o Carlos Baba deixou bem claro. Olha, nesse exato momento não vai ser feito o recapeamento. Mas o que aconteceu? Ele mandou o caminhão e foi feito só os reparos nos buracos. Isso na rua onde eu moro. Ou seja, aí o povo fala assim, nós temos dois vereadores no bairro, que sou eu e o Tony Olo, que é o presidente da casa, e mais um deputado. E ninguém faz nada pelo bairro? Então, não é nós. É o que eu sempre falo. Nós fiscalizamos o executivo, pedimos. Estamos ali na porta batendo. Olha, nós precisamos, o povo precisa. Não é nós. Então, fica complicado. Mas, na medida do possível, eu sei o que eles estão fazendo. E eu só tenho, óbvio, agradecer. Claro, na hora de bater lá na porta e falar, olha, você não está fazendo a coisa certa, eu também sei falar. Mas, nesse exato momento, eu só tenho a agradecer. Então, fica aí a dica. Bate na porta lá, atormenta, faz igual eu faço. Zucri na cabeça deles. Obrigado, André Capriotti. Mas, infelizmente, assim, bateu, bato. Eu sou um dos caras considerados mais chorão. Mas, infelizmente, não estou tendo muito resultado. A parte, maluco? É uma parte. Quero parabenizar. Primeiramente, eu quero deixar aqui uma boa tarde a todos vocês. E quero parabenizar aí, também, Vossa Excelência, por estar trabalhando muito bem, juntamente com esse vereador, ali na nossa área. Porque, andando por ali, a gente pode observar e ver vários preigaudes que estão sendo feitos ali para as crianças, quadras e academias ao ar livre. E ali onde, Vossa Excelência... Questão de ordem, por favor. Questão de ordem, vereador? Maluco, beleza. Estão inscritos, gostaria de ceder o meu tempo. Passa mais cinco minutos, Vossa Excelência. Então, e a gente que anda muito por ali, vê as benfeitorias que estão acontecendo por ali. E não só ali. Eu também, quando pego o carrinho lá para andar com as criançadas, a gente anda em vários bairros. E a gente vai observando. Então, tem várias obras aí em andamento. Entendeu? Várias ruas também sendo recapiada. E também, que nem a nossa amiga vereadora aqui disse, que tem vários secretários aí que merecem os parabéns. E deixo meus parabéns aqui ao secretário Baba, porque outro dia desse aí, falando sobre a rua ali próximo à minha casa, que Vossa Excelência mesmo disse que foi assaltada, que é a Algemiro Sátiro, que a gente comentou em relação ao Algemiro Sátiro, que precisava ser recapiada, que era em frente à escola. E foi feita. Então, a gente tem que ver o serviço que está feito e parabenizar. Parabenizar também o secretário de esporte, Tinha de Ferreira, que está fazendo um belo trabalho com esportes em relação aos jogos regionais. Vários outros municípios estão vindo para a nossa cidade, participando desses jogos. Primeiramente, foi o jogo da terceira idade, regionais. Agora, o Jore, e agora a juventude participando também, acho que é o 58. E Vossa Excelência também esteve lá junto comigo. Então, quero parabenizar esses secretários que mostram serviço, que aparecem o serviço, que atendem os vereadores. Porque tem secretário que chega lá, a gente fica lá horas e horas esperando. Eu digo ao secretário que está me vendo que o dia que ele bater aqui na porta do meu gabinete, eu posso estar atendendo qualquer um, eu peço licença, paro para atender ele. Diferente de certos secretários que a gente chega lá, eles parecem que não sabem que a gente é vereador, não. Deixam a gente esperando uma hora para falar com o secretário. Já aconteceu isso comigo. Então, acho que a gente tem que sentar, conversar com alguns secretários aí para falar para eles que nós somos uma autoridade aqui, nós somos vereador. Porque eu já fiquei uma hora esperando um secretário aí para falar. Quase que eu deixei ele falando sozinho lá quando ele quis me atender, de tanto nervoso que eu fiquei. mas diz ele que estava fazendo algumas coisas lá. Então, quero aí parabenizar a vossa excelência, parabenizar também os vereadores aqui que trabalham, entendeu? que faz serviço, às vezes, do outro. Que nem mesmo disse a nossa vereadora que na rua da casa dela lá chegou uma cartinha desse vereador para arrumar a rua lá. Mas tenho certeza que a cartinha chegou para ela, mas ela já tinha pedido também. Entendeu? Como também a nossa amiga Mazé Favarão, que pediu o recapiamento dessa rua aqui, ao Gemiro Sátiro. Então, às vezes, vários vereadores pedem o mesmo serviço. Então, é sinal que todos os vereadores estão interessados nas melhorias para a nossa cidade. Então, parabéns a todos vocês também. Muito obrigado. E era só isso. Obrigado a você pela parte, maluco. Mas é assim, acho que cada um tem um jeito de trabalho. Você sabe, o nosso é mais ou menos igual. A gente vai para a rua. E o que eu não me conformo é assim. Você vai lá, fala, eu vou fazer. Eu não vou fazer esse agora, mas eu vou fazer esse primeiro. E até agora, nenhum nem outro. Então, tem cara que tem que tomar cuidado comigo. Tem que assumir um compromisso, maluco. Eu venho de uma empresa multinacional. Tudo lá tinha prazo. Tinha planejamento, é claro. Mas tem que ter prazo. Eu sei que prefeitura é mais complicada, é mais difícil. Depende de mão de obra especializada, às vezes. Mas, pô, o cara fala para você, eu não vou poder fazer esse aqui agora, mas eu vou fazer esse. E não fez. Eu não vou citar nome aqui. É que, infelizmente, não é todo mundo que assiste essa TV aqui. Mas as dificuldades nós estamos tendo lá. Eu tenho um escritório lá no Jardim Roberto, você sabe disso. Estão lá, é todo dia. Estão matando um leão por dia, né, filha? Lá agora, estão mudando o semáforo lá. Daqui a pouco vai aparecer 50 vereadores lá, falando que foi ele que pediu isso aí. Bó de rock, vai falar que pediu também. Sabe? Então, só que eu estou de um jeito, maluco, que para mim não importa quem pediu, eu gostaria que fosse feito. Então, tem que fazer. Ontem, maluco, fui visitar um senhor de 78 anos de idade, aqui na Marginalzinha. Ele recebeu a notificação, estava na caixa do corredeiro, recebeu a notificação que tinha lixo e entulho no fundo da casa dele, que tem um muro de 4 metros de altura. Ele vai ficar vigiando, ver quem está jogando lixo e entulho. Aí eu orientei, né, para ligar para o 156, mas então, tem certas coisas que não dá para entender. Para fiscalizar, para multar, tem. Agora, para fazer, não tem? Então, vai me desculpar, tá maluco? Agradeço, vereador. Continua com a palavra, senhores vereadores. Vereador Jair Asaf, vereadora Karim Gaspar, vereador Josias, vereador Rogério Lins. Cinco minutos, vereador. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, vereadora Karim Gaspar e doutor André Capriotti. Cumprimentar a imprensa local, o público presente. Em especial, eu quero cumprimentar aqui o Elvis Pedroso, meu amigo Florestano, e que agora vai ter uma grande missão no Rotary. Boa sorte, junto com toda a equipe, que eu sei que vocês têm uma missão pela frente de fazer o bem em prol da nossa cidade e da região. Público presente, telespectadores, o meu boa tarde. Senhores vereadores, hoje eu trouxe alguns temas para serem discutidos aqui na tribuna, que são frutos de reivindicações de moradores, onde nós tivemos oportunidade de estar reunidos, buscando sempre levar melhorias para aqueles bairros onde nós representamos. Agora, a gente tem constantemente, vereador Alex, falado aqui na tribuna sobre a limpeza da nossa cidade. A importância da gente organizar as ações, orientar a população, fazer a parte, inclusive, educativa para falar para a população colaborar e não jogar o resíduo, o entulho, os móveis nas ruas. Porque isso traz diversos problemas para a nossa cidade. E eu vi aqui no jornal, um grande jornal aqui da nossa cidade, grande circulação, que Itapevi está implementando a operação Catabagulho. Uma operação organizada da administração municipal, com um caminhão devidamente identificado, que passa com uma semana de antecedência, orientando a população, o vereador Cláudio da Locadora. E depois passa com a equipe da administração municipal, recolhendo sofás, guarda-roupas, móveis inservíveis da população e levando, dando a destinação correta para isso. Então, é importante esse tipo de ação. A gente tem abordado isso aqui na tribuna, inclusive, presidente, da importância da retomada dos mutirões de limpeza da nossa cidade. organizar essas ações nos bairros. Dessa forma, vereadora Andréa, a gente vai evitar com que a população, que não tem o que fazer mais com o seu sofá, com o seu guarda-roupa, com os seus móveis, coloque isso numa praça pública, coloque isso numa via pública, coloque isso perto, em qualquer local que não seja no local adequado. A gente precisa organizar essas ações. Então, a gente vem aqui mais uma vez nessa tarde, sugerir ao nosso prefeito, Jorge Lapas, ao nosso secretário de obras, o Carlos Baba, uma atenção diferenciada para a tratativa dos resíduos na nossa cidade, sejam entulhos, sejam móveis, para que isso não seja depositado de maneira irregular nas ruas da nossa cidade, porque fica sujo, fica feio. E aí acontece o que o vereador Maluco Beleza falou, o Dinei Simão falou, tem a manutenção, tem a chuva, isso vão para as bocas de lobo, depois causam as enchentes, então são uma série de transtornos e problemas que isso traz para a coletividade. Um segundo tema que eu queria abordar nessa tarde é relacionado ao trânsito aqui da nossa cidade, à segurança dos pedestres. Muitos vereadores aqui esbarram em algumas solicitações que são frutos às vezes de abaixos assinados nos bairros da nossa cidade, às vezes os moradores se organizam comerciantes visando a segurança do pedestre, solicitam às vezes aos vereadores uma lombada e aí a gente esbarra com o problema da legislação, não pode mais colocar a lombada, vereador. E aí a gente passa para um segundo momento onde a gente pede uma intervenção relacionada aos semáforos na nossa cidade e aí a gente esbarra em uma outra questão, mas a gente precisa dar fluidez para o trânsito. Então o pedestre sempre fica para o segundo ou terceiro plano. E muitas vezes a gente vai ainda para uma terceira opção que é o sistema de botoeira, vereadora Andréa, que é aquele semáforo que ele fica o tempo todo verde e quando tem o pedestre ele aperta o botão, vereadora Luísio Pinheiro, e paralisa temporariamente o tráfego naquela via. Mas a gente sempre tem que estar preocupado com a questão do pedestre, a segurança, são vidas que nós estamos falando. Eu prefiro aumentar o trânsito na nossa cidade, mas garantir o trânsito, a travessia de uma mãe, de uma criança, de um idoso que tem dificuldade para atravessar a rua, não consegue atravessar mais com a mesma velocidade. Então a gente precisa também ter uma atenção diferenciada, vereador Alex. O senhor que defende tanto a mobilidade urbana na nossa cidade. Nós precisamos implementar em pontos estratégicos da nossa cidade mais sistemas de botoeira, que é aquele semáforo que quando o pedestre se sente na necessidade de fazer a travessia, principalmente perto de escolas, postos de saúde, creches na nossa cidade, ele aperte o botão e interrompa temporariamente o trânsito daquela via pública. Eu tenho falado muito com isso com o Claudenes e... Questão de ordem, no presidente. Questão de ordem, vereador Alex. Estando inscrito, gostaria de ceder o meu tempo, o vereador que está usando a tribuna? Cinco minutos a mais, vereador. Vereador Alex, queria agradecer a Vossa Excelência por ter me cedido o tempo, porque eu certamente o senhor teria temas importantes para abordar nessa tarde aqui na tribuna. E dentro ainda da questão da mobilidade, vereador, eu já vou te ceder um tempo, porque eu sei que a Vossa Excelência tem muito a contribuir com essa discussão, tanto dos resíduos quanto da mobilidade urbana. A gente precisa também... Eu vou citar um exemplo aqui. Eu acho que mais de um vereador já fez essa indicação. Os arredores da escola municipal aqui de Mundo Burjato, onde nós temos deficientes ali que participam da educação aqui na nossa cidade, as calçadas ali estão completamente danificadas. As raízes ali precisam de um tratamento e precisa ter uma nova adequação. Imagina uma pessoa com deficiência, as mães que têm ali, que são idosas, tem problema, elas têm que levar os seus filhos para a escola passando pela via pública. Então, é uma ação intersecretarial, professor Mário Luiz, mas tem que ser feita. É uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Obras, com a Secretaria da Educação, mas nós temos que cuidar dos arredores, dos equipamentos públicos aqui da nossa cidade. Eu sei que mais de um vereador já trouxe essa indicação aqui para ser discutida aqui na Câmara Municipal, mas eu também venho aqui reforçar, já que eu estou falando hoje aqui de mobilidade urbana na tribuna. Queria passar uma parte para a Vossa Excelência, vereador Alex. Obrigado, novo vereador. Era justamente para somar com a discussão, principalmente com relação aos resíduos sólidos, o que é descartado em vias públicas no nosso município. Eu também, vereador, tenho encontrado muita dificuldade com relação a esse nosso problema. Falo o nosso, porque é o problema de todo o município e também dos vereadores que tanto têm recebido reclamações na rua. Eu, recentemente, novo vereador, eu peguei uma pessoa fazendo descarte de um sofá em vias públicas e eu fui chamar a atenção e ela me perguntou, vereador, e eu faço o que com esse sofá velho? Eu confesso para vocês, novos vereadores, que eu não soube responder o que ela faria com esse sofá velho. E o senhor me traz, a Vossa Excelência me traz essa discussão hoje aqui e eu quero somar com a Vossa Excelência na cobrança que nós possamos colocar em nosso município esse catabagulho. É uma forma de nós darmos ao município uma opção para que ela possa descartar esse resíduo, para que ela possa descartar o seu sofá, o seu guarda-roupa usado. Nesta casa aqui eu protocolei um projeto onde nós pudéssemos fazer com que os lojistas hoje que fornecem, que vendem os móveis, que ele possa de alguma forma recolher também esses móveis usados. E a Vossa Excelência estava falando na mobilidade urbana e esse entulho também vem também a atrapalhar e tirar a nossa mobilidade do nosso município. Quantos entulhos nós encontramos em vias públicas em cima de calçada? Quantos sofá velhos, pneus jogados em vias públicas? Então, é uma discussão que quero também somar a Vossa Excelência para que a gente possa dar uma resposta a esses municípios que estão jogando esses entulhos na rua, jogando esses móveis usados na rua. É uma opção a mais que nós temos a dar para essas pessoas que jogam resíduos sólidos em vias públicas. Queria agradecer, vereador Alex, é justamente com esse propósito que a Câmara Municipal tem trabalhado, trazendo não somente a reclamação, a reivindicação, mas também apresentando sugestões para que a Administração Municipal entre em sintonia aqui com o Poder Legislativo e a gente possa principalmente beneficiar aqueles que nós representamos que a população são os maiores interessados em toda essa relação. Me concede uma parte, vereador. Queria ceder uma parte ao novo vereador, doutor André. Quero cumprimentar pelo tema que Vossa Excelência traz à tribuna. Essa discussão ela interessa a todos nós e interessa principalmente a nossa população. A cidade inteira sabe, nós sabemos qual é a solução. É voltar às regionais na nossa cidade. Até 2009 nós não tínhamos esse problema. A partir de 2009, quando a Administração Municipal fechou todas as regionais, a cidade passou a ter um ambiente insalubre, com entulho, lixo em todos os cantos da cidade. E a atual Administração não tem a capacidade, não teve no passado e não tem a capacidade hoje de resolver esse problema. Não é um problema de ordem ilegal simplesmente, é um problema de ordem operacional. A nossa Prefeitura, a administração do município de Osasco, ela é inoperante. E nós precisamos sim ter ações de capilaridade, voltar às regionais, voltar aos centros para que possa receber essas dificuldades dos nossos cidadãos e não jogar nas ruas. É totalmente errado jogar entulho na rua, mas também é totalmente errado a administração ter fechado as regionais da nossa cidade. Agradeço a sua parte, peço desculpas por avançar no tempo. Muito obrigado. para concluir, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador, batista comunidade. Queria acender no tempo o nobre. Passa mais cinco minutos, vereador. Queria agradecer, primeiro, a colocação do nobre vereador, doutor André Sacco Jr. Muito mais do que trazer um tema aqui para ser discutido na Câmara Municipal, nós gostamos também de trazer sugestões, soluções para que sejam estudadas pela administração municipal. Então, eu queria agradecer, vereador, porque isso é uma preocupação, porque nós, os vereadores, em nossas caminhadas, em nossas reuniões, nas visitas que nós recebemos no nosso gabinete, vereador Sebastião Mognar, nós recebemos esse tipo de demanda, nós recebemos esse tipo de questionamento que o nobre vereador Alex falou. O que eu faço com os meus móveis então? O que eu faço com os meus resíduos? A gente não quer jamais que a população faça esse descarte nas vias públicas, faça esse descarte nas praças, nas mediações, nos equipamentos públicos municipais, mas a gente também tem que apresentar uma opção. É isso que a gente discute nessa tarde, assim como eu falei da questão da mobilidade urbana. Eu queria agradecer também o vereador Batista Comunidade, que é um vereador que luta muito pela nossa cidade, por melhorias, anda muito e me cedeu o tempo, mesmo tendo matérias importantes para serem abordadas nessa tarde, eu queria conceder uma parte para a vossa excelência também. muito obrigado. Eu só queria só parabenizar também você pelo seu trabalho. Esse tema já vem sendo discutido há vários anos, mas é fácil de resolver. Eu acho que algumas coisas que o prefeito falou que ia fazer e fez foi por querer fazer mesmo. algumas coisas que não estão acontecendo por irresponsabilidade de terceiros, de funcionários mesmo, alguns secretários que mal, mal atendem o nosso telefone quando a gente precisa falar com eles. Então, eu acho que é só querer fazer. Eu tenho muito trabalhador bom na prefeitura que quer trabalhar, mas tem um monte de gente que não quer trabalhar. Entendeu? Então, acho que teria que colocar pessoas sérias que querem trabalhar. Essa é a minha fala hoje. Eu queria agradecer, novo vereador, que a gente, quando nós ligamos para alguém pedindo, pleiteando algum tipo de ajuda, reivindicação, demanda, a gente nunca está pedindo para nós mesmos, nós estamos pedindo para aqueles que nós representamos. Então, acho que é importante sempre essa proximidade, esse pronto atendimento, porque eu acho que é isso que a população espera de nós que representamos eles. E, por fim, eu queria também parabenizar a GCM da nossa cidade. A GCM, Guarda Civil Municipal, completou 24 anos. A gente tem tido muitos problemas de segurança pública, não somente em Osasco, mas a gente percebeu que os índices de criminalidade aumentaram 56%, roubos e furtos no estado de São Paulo. E a gente vê pouco investimento na área de segurança pública. Nós precisamos ampliar o número de policiais militares, ampliar o número de GCMs. E, nesse ponto, eu quero, inclusive, parabenizar nosso prefeito Lapas, que está organizando o maior concurso público da história da cidade de Osasco. E a segurança, a saúde, está sendo bastante contemplada. Nós devemos melhorar muito os atendimentos na área da saúde, com essa contratação de diversos profissionais, entre eles, muitos médicos. E a GCM vai estar sendo complementada também com mais de 300 homens. Isso me deixa muito contente. Eu acho que nós podemos avançar ainda mais nesse sentido, ter mais GCMs aqui na nossa cidade, inclusive poder remunerá-los com atividade de complementar e fazer com que eles estejam presentes nos bairros, com as viaturas, as bases, em locais estratégicos da nossa cidade, para fazer a segurança de forma preventiva. Eu acho que é isso que a população espera de nós. Então, eu queria mais uma vez parabenizar aqui a Guarda Civil da nossa cidade municipal e aqui endossar o nosso apoio, a ampliação da Guarda Civil Municipal, que inclusive reivindica, e eu acho que a gente tem que discutir isso, presidente, para que na próxima discussão de reajuste tenha tantas categorias que têm 70% de periculosidade. E a GCM ainda esbarra nessa questão dos 50%. O Vigia, se eu não me engano, também tem 70%. Então, vamos ver se a gente consegue, junto com o nosso secretário da Secontru, o nosso comandante, o nosso prefeito, também levar esse tipo de benefício para os nossos guardas que tanto defendem nossa cidade. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado aos vereadores que me cederam o tempo. Agradeço, vereador. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Valdomiro Ventura. Desculpa, vereador Valdir Roque. Questão de ordem, presidente. Vereador Valdir Roque, cinco minutos. Questão de ordem, vereador Dinei Simão. Senhor presidente, gostaria que, no momento oportuno, nós fizéssemos um minuto de silêncio em nome do amigo que nós perdemos aí no domingo, Paulo de Amarante Salto, que ele é pai de uma ex-funcionária da USAM e muito amiga da minha família. No momento oportuno, faremos um minuto silêncio pelo passamento do senhor Paulo Amarante Salves. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, TV Osas, TV Câmara, desculpa, internautas, meus nobres colegas, vereadores, estou aqui hoje para falar um pouco dessa primeira etapa da Copa do Mundo. Primeiro que nós estamos contentes e alegres como o grande torcedor do Brasil, nós todos, da goleada de ontem. Isso mesmo. Hoje nós temos uma das melhores Copas do Mundo que já existiu na face da Terra. Uma das melhores. Porque ainda temos algumas etapas que temos que fazer. De vários jogos. É uma felicidade enorme ver que dentro e fora do campo a Copa do Mundo do Brasil é um grande espetáculo. Dentro de campo vemos repetidamente belas demonstrações de talento, raça, amor, a camisa, espírito esportivo com grandes jogos, sem violência e com alta média de gols. Além disso, o esporte nos ajuda, nos motiva, nos faz sonhar, mostrar que batalhando podemos conquistar tudo o que sonhamos. mais do que um jeito histórico para eles, a campanha da Costa Rica que passou pelo gigante Uruguai que hoje foi classificado derrotando a Itália e a Inglaterra é um exemplo disso. Ou os jogadores de Gana que com muita raça enfrentaram a frieza da Alemanha. Fora de campo contrariando todas as previsões da torcida do contra e de uma mídia dominada pelo complexo de vira-latas, a Copa do Brasil é repleta de elogios dos estrangeiros e da mídia estrangeira. Vejam só, meus vereadores, público presente, você que está nos assistindo, é preciso vir um estrangeiro aqui para nos fazer ver o que nosso país tem de bom, que estamos crescendo, somos capazes de receber bem um evento de grande porte como a Copa do Mundo, que movimenta economicamente traz investimento e agora emprega e traz renda para esse povo maravilhoso que é o Brasil. Enquanto a Globo, a Veja, a Folha de São Paulo e o Estadão fizeram um coro de que tudo daria errado, vem o veículo como a New York Times, o jornal mais influente do mundo e crava as previsões catastrópicas não se concretizaram. Isso eles estão falando. O jornal destacou ainda que a realização da Copa do Brasil é um sucesso incrível. A TV Eurosport fala em melhor Copa de todos os tempos. A Europa está falando. Vejam também que a Rádio França Internacional diz sobre a Copa do Mundo. A imprensa internacional é só elogios para o Brasil. Alguns jornais já chegam até mesmo a sugerir que esse mundial é o melhor de todos os tempos. A cordialidade dos brasileiros aliada à boa qualidade dos jogos parece ter apagado da memória o pessimismo que pairava até quando teve o início do evento. Os turistas que chegam a ser mais de 600 mil entre europeus e estrangeiros falam muito sobre a pauta de organização de segurança. Quem falava isso? A imprensa. Ora, o que fala a imprensa atual tem segurança, tem mobilidade. Isso é importante e classifica o Brasil como um país que tem condições de realizar a Copa e logo, logo as Olimpíadas. Isso é escrito por eles, que está escrito nos e-mails, nos jornais, na internet. É só ler. Quem sabe ler, é só ler. Ou pergunte para quem sabe ler. Ou sabe entender essa máquina da imprensa internacional. Os turistas também têm elogiado muito. Falaram muito sobre a pauta de organização e segurança. Mas nós não passamos nenhuma situação difícil. Tudo tem funcionado bem. Disse a inglesa Mari Wani, 28 anos, ao Estadão. Ao mesmo jornal, o engenheiro indiano Rakesh Karum, de 38 anos, declarou, diante da notícia que víamos antes de chegar aqui, esperávamos o cal. mas não foi isso que encontramos. Na realidade, houve mais organização até do que já vimos em alguns países europeus. Olha que importante. Diante do inegável sucesso do evento que precisou ser encarado pela imprensa estrangeira, começou a surgir na imprensa daqui o reconhecimento ou a admissão dos erros de avaliação que essa imprensa vira-lata estava tendo. que já foi falado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Mazé. Estando incluída, queria passar o meu tempo ao vereador. Cinco minutos a mais, vereador. E, quando possível, pedir uma parte. O escritor Rui de Castro, que escreve na Folha de São Paulo, disse, nossa imprensa foi rigorosamente um espírito de porco antes da Copa começar. De acordo com Rui de Castro, a cobertura da imprensa brasileira sobre a Copa, teve uma enorme má vontade o tempo inteiro. Uma parte. Primeiro, parabenizar, porque eu acho que informação não faz mal para ninguém e o saber não ocupa lugar, como eu sempre falo. E queria mencionar uma reportagem do jornal A Rua, da própria quinta-feira, dia 12, quando tivemos a primeira vitória, que disse o quanto era previsto já para benefícios para o país, para a economia, com a vinda, com a Copa aqui. Por exemplo, que só com a vinda, durante a realização da Copa, haverá, ou está acontecendo já, um fluxo extra de viagens rodoviárias em três milhões de viagens domésticas. três milhões de viagens domésticas. Pelo menos uma viagem será feita por cada um dos viajantes dos que vieram nos visitar para acompanhar a Copa. Além disso, o Porto de Santos recebeu, do Rio de Janeiro, recebeu reserva para os piers da Marinha da Glória de, assim, mais de duas dezenas de iates e também o Porto de Santos com um cruzeiro que vem especialmente para servir de hotel, porque os hotéis da cidade já estão lotados. Então, eu fico imaginando o quanto a nossa economia não está sendo alimentada, o quanto a nossa economia não está sendo projetada. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que fizeram uso do aeroporto e está primorosa a situação. Comparando, inclusive, com aeroportos das pessoas que viajam muito, da Europa, que os nossos estão muito mais rápidos, a atenção mesma dada aos brasileiros está muito dedicada, com informações, todos sabem tudo. E eu ouvi uma reportagem muito de final que mais de 70% dos que vieram nos visitar durante a Copa já demonstraram o seu desejo de retornar ao país. com todas as dificuldades que pode ter havido, porque sempre há. A Copa é uma conquista do povo brasileiro. É uma conquista do povo brasileiro e eu estou torcendo para que fique na América Latina essa taça para cá. Muito obrigada pela parte. Parabéns. Nós que torcemos, nobre vereador Amazé, obrigado. Sei que a senhora tem sempre assuntos importantes. Mas, discorrendo ainda do meu discurso, na mesma folha de São Paulo, o colunista Celso Nelson de Sá cravou o prenúncio de que a Copa seria o fim do mundo e não durou três dias. O mesmo jornal publicou até um artigo que um jornalista que é desanimado pela cobertura da mídia brasileira com a Copa decidiu não acompanhar. É claro que esse se arrependeu, coitado. Está desempregado, inclusive. está sendo a Copa das Copas. É muito bonito ver a confraternização entre torcedores brasileiros e estrangeiros. A festa é feita em torno do esporte. E a preparação para receber o Mundial, os turistas brasileiros e estrangeiros deixaram um legado. Um legado que, como é bem disse a presidente Dilma, não é da Copa. É nosso esse trabalho. Após a Copa, no qual esperamos que nossa seleção conquistará o EXA, as obras de modernização de aeroportos, mobilidade e infraestrutura ficarão como legado para nós. Para se ter uma ideia, segundo o portal da Copa, o portal da Copa em todo o país, foram realizadas 45 obras de mobilidade urbana que priorizam o transporte coletivo, que somam 8 bilhões de investimentos. Além disso, foram investidos 6 bilhões e 28 milhões para a melhoria da infraestrutura nos aeroportos. Outro dado importante é que, antes e durante a Copa, foram gerados mais de 700 mil empregos permanentes e temporários. Um estudo desenvolvido pela assessoria técnica da presidência da Embratur mostra que o valor gasto por turista brasileiro e estrangeiro durante os 30 dias dos Jogos da Copa do Mundo, FIFA 2014, deve chegar a 25,2 bilhões de reais. Alguns podem achar que, como vereador aqui na Câmara de Osasco, esse assunto como Copa do Mundo, imprensa estrangeira, está além das atribuições. Para concluir, mas, antes de tudo, sou um cidadão brasileiro, amo muito o meu país e quero usar todas as oportunidades disponíveis para mostrar a verdade e ajudar a elevar a autoestima desse povo brasileiro, esse povo fraterno, trabalhador, humilde, e mostrar que temos motivos de sobra para nos orgulharmos do nosso país, que nosso país está avançando cada vez mais e que o Brasil real não é o país que nós vimos na nossa mídia. Viva a seleção brasileira, viva o Brasil e amo o meu país. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Continua com a palavra dos senhores vereadores. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem. Na sessão de terça-feira passada, nós recebemos uma informação da vereadora Maria Josefa Favarão, de que a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças seria adiada para o dia 26, tendo em vista que estaria vindo para esta Casa de Leis o substitutivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje é terça-feira, conversei com o presidente, conversei com o vereador a Luísio, líder da bancada, líder do senhor prefeito na Casa, e disse que não vai subir o substitutivo da Prefeitura para a Câmara Municipal. Então, nós queremos saber se o que vale é a lei que já está na Casa, da LDO, se é essa que será discutida, ou a discussão será um substitutivo que até o presente momento não veio. Então, nós precisamos ter essa informação, mesmo porque nós estamos trabalhando em cima da LDO e trabalhando em cima daquela que nós já recebemos. Tendo em vista a informação que a Vossa Excelência nos deu, nós ficamos stand-by, aguardando o substitutivo. Me parece que não virá o substitutivo e os vereadores poderão fazer emendas à LDO que será votada e discutida brevemente. Então, eu queria perguntar à vereadora Maria José Favarão qual será o procedimento desta Casa frente àquilo que a Vossa Excelência disse e frente àquilo que, de fato, está acontecendo. A vereadora em que pese esse presidente pode dizer o seguinte, que, enquanto não chegar a um substitutivo, o que está valendo é o documento original dado a entrada na casa e protocolado. Então, para nós, o que está valendo é o documento que está protocolado. Se houver um substitutivo, aí modifica o atual. Porém, para nós, a validade é o documento protocolado. Questão de ordem. Questão de ordem. Porque é uso e costume da administração e desta Casa receber plano plurianual, um mês depois receber o substitutivo. A lei de diretriz orçamentária vem para esta Casa, um mês depois vem o substitutivo. Lei orçamentária entra nesta Casa, alguns dias ou um mês depois vem o substitutivo e isso já há dois anos vem ocorrendo. E, tendo em vista as informações que nós tivemos aqui, dada pela própria vereadora Maria José Favarão, nós estamos perguntando. nós não teremos substitutivo ao projeto que está na Casa ao que está valendo. Para que nós não tenhamos surpresa no dia da votação. É por isso que eu estou fazendo esse questionamento. Muito obrigado. Quanto a isso, vereador, nós não podemos garantir que não haverá o substitutivo. O que nós podemos garantir é que hoje nós temos apenas o original que está aí e é o que está valendo. Agora, se daqui 30 dias, 40 dias for enviado um substitutivo, nós não podemos garantir, até porque é um direito que o executivo tem de enviar um documento para cá. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora. Para além do que o senhor já informou que está de acordo, a comissão que eu presido assume a responsabilidade de, enxergando alguma outra, um substitutivo, alguma outra não é o substitutivo, de forma imediata nós faremos chegar a informação a todos os vereadores. No que diz respeito a isso, nós nos colocamos inteiramente com a responsabilidade disso. Obrigada. Agradeço, vereadora. Gostaria de informar também aos senhores vereadores, apenas para título de informação, porque é uma vez que nós temos aqui vários vereadores novos, é que, enquanto não for votado, este documento impede que essa Câmara entre no recesso do mês de julho. Então, precisa ser feita audiência pública, votação, para que a Câmara possa entrar em recesso. Questão de ordem. Só para deixar bem claro, porque a audiência pública foi mudada tendo em vista a vinda, a existência de uma possibilidade de entrar um substitutivo como é de praxe, a administração encaminhar para esta Casa mudanças das leis depois das discussões das pautas, após a discussão e audiência pública nesta Casa de Leis. Obrigado. Agradeço, vereador. Virtude de transferências de tempo, tudo, nós não temos mais tempo regimental, vou passar a palavra à vereadora Luiz Pinheiro para o encerramento. Os demais vereadores ficarão inscritos para a próxima sessão. Inscrito, vereador Valdemiro Ventura, vereador Bognar, De Paula, Mário Luiz Guidi, doutor André Sacco e Toniolo. Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, também o público presente, senhores vereadores, vereadoras. Iniciar, vereador Valderroque, parabenizando o trabalho que a vossa excelência fez, até porque, primeiro, na condição de brasileiro que somos. Segundo, por sermos agentes políticos mesmo, nós temos que estar antenados, temos que estar com um grau de informação atualizado sobre qualquer evento que aconteça no nosso país, principalmente esse que está sendo, está sendo não, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, ganha de Fórmula 1, ganha do Carnaval, do próprio Carnaval. Por quê? Porque ele é mundial e é gigante mesmo. Se nós formos bem pensarmos quantas pessoas estão acompanhando esse grande evento esportivo no mundo, certamente estaremos perto de quase a totalidade da população mundial. Então, não é pouca coisa, em função do alcance que já tem os meios de comunicação. e dizer também, novo vereador Valdir Roque, Vossa Excelência, está de parabéns, porque nós vemos, respeitamos as pessoas se manifestarem, é claro, mas quando tem algumas coisas que parecem que é orquestrado, é sempre muito ruim, porque nós ouvimos tanta coisa negativa, aí a gente fica com uma certa tristeza, precisar, seja os nossos vizinhos aqui na América do Sul, seja da América Central ou da Europa, dos Estados Unidos, enfim, da Ásia, reconhecer o feito brasileiro que é uma Copa, uma das maiores Copas do mundo. Isso é ruim, porque eu acho que nós teríamos que defender primeiro, nós deveríamos reconhecer primeiro, e nós temos que ouvir isso da imprensa estrangeira, e não apenas da imprensa estrangeira. Ontem eu estava assistindo um programa da Vereadora Valdir Rocha, e o Cajuru falou que o técnico chileno reclamou das condições da Arena Corinthians, não é? Mas qual foi o resultado da partida? Então, estava ruim para o Chile, mas não estava ruim para a Holanda, é isso? Qual foi o resultado do jogo? Então, essas coisas, elas são complicadas, e o apresentador falou, e aí? Então, na verdade, não estava ruim, estava em condições, tanto é que houve a partida, bateu o recorde público, inclusive, de jogo estrangeiro ali, sem ser a seleção brasileira, olha só, essas coisas é para a gente prestar atenção e fazermos sempre a defesa do nosso país, sempre criticar quando está errado, sim, os problemas que tem, não é problema nenhum, nós não estamos no Estado Democrático de Direito, mas eu fiquei bastante chateado, assim, porque, não é só, se a V. Exª observar, a imprensa mundial está falando isso, os alemães, por exemplo, olha o que eles fizeram, que deve ser do conhecimento de V. Exª, na Bahia, eles compraram uma área, isso há seis meses atrás, e construíram 14 moradias, que vai ser uma espécie do resort, tal, coisa assim, que é, fica lá a concentração alemã, veja bem, comprar a área e ter uma convivência, que está sendo uma das maiores experiências dos alemães, a convivência com a população, uma população em torno de 800 habitantes, principalmente indígena, olha só, a alegria, a satisfação, o processo de inter-relação, de conhecimento dos jogadores, da comissão técnica, enfim, das pessoas que acompanham a seleção alemã, um ponto positivo que nós temos que falar, na condição brasileira, ainda mais por sermos agentes políticos. Mas, Sr. Presidente, eu ouvi um pouco aqui a respeito da Sabesp, nova veradora, presidente da Comissão de Política Urbana, eu quero fazer uma sugestão que nós possamos fazer uma audiência pública, por mais que a prestação do serviço esteja sendo atendida, pelo que eu gosto muito da direção da Sabesp, pelo fato da atenção tudo, mas, se vossas excelências acompanharam, poucos dias atrás, teve uma reunião com os executivos dentro do seu oeste, que é o consórcio intermunicipal entre os municípios. E eu penso que nós, o legislativo dessa casa, poderia já se antecipar também e fazer uma audiência pública, exclusivamente, na vereadora, presidente da Comissão, André Capriotti, a respeito do cronograma das grandes obras da Sabesp do nosso município, porque me preocupa, nós vimos que isso deu uma espécie, uma parada. Nós temos a questão do tronco coletor, nós temos a questão da complementação das redes de esgoto, que é de responsabilidade da Sabesp, principalmente na Zona Norte, que a Zona Sul tem um pouco mais, mas nós não atingimos ainda o patamar satisfatório e sabemos que saneamento básico está ligeiramente ligado à questão da saúde. Então, eu sugeri a vossa excelência que possa, no âmbito da sua comissão, com o nosso apoio, solicitar uma audiência pública da Sabesp para a gente discutir o cronograma das obras no nosso município. Obrigado. Agradeço, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Valdomiro Ventura. Senhor presidente, já que eu não me deram o direito de hoje usar a palavra, porque eu até queria pedir aos nobres vereadores que, quanto mais vocês usam a parte aqui, mais tira o direito é a gente falar ali na tribuna. Na tribuna ali. Infelizmente, eu tinha assuntos importantes para falar nessa casa hoje e esse direito foi me tirado. Mas, tudo bem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da Núbia Machado. A Núbia Machado era irmã do ex-vereador Fábio Machado, uma moça jovem, 33 anos, que chegou a falecer, estava trabalhando normal e, de repente, a vida da gente é assim mesmo. Deus chama na hora que tem que chamar. Núbia Machado. Muito obrigado. E o senhor André, presidente? Questão de ordem da vereadora, Luiz. Eu solicito a vossa excelência também incluir aí como pedido de silêncio em função que nós perdemos uma pessoa muito conhecida lá no portado Oeste 2, na rua Brasuli, o senhor Gerson, não sei o sobrenome dele, mas era uma pessoa querida, muito respeitada lá. E eu peço a vossa excelência para incluir também esse minuto de silêncio. Isso é incluído, portanto, o nome da Núbia Machado e o senhor Gerson lá do Portal do Oeste. Apenas falar aqui ao novo vereador, não é que foi tirado o direito de fala dele, não. Ele foi assegurado para o próximo expediente e os demais vereadores também que estão na mesma situação. São cerca de seis ou sete vereadores que estão na mesma situação que serão assegurados o direito de uso da fala no próximo expediente. O maior problema não se trata nem do uso da questão de ordem, até porque nós tivemos poucas hoje. E o problema maior é a transferência do tempo de alguns vereadores que estão lá embaixo, acaba passando o tempo e impede realmente que se consiga fazer a explicação pessoal. isso é a ordem do dia. Isso é bom, até porque nós temos hoje 19 vereadores inscritos, mas pelo menos 18, 12 desses 19 conseguiram utilizar a palavra. Nós vamos fazer um minuto de silêncio pelo passamento agora do senhor Paulo de Amarantes Salso, Saulo, Saltou, a senhora Núbia Machado e o senhor Gelson do Portal do Oeste. Então, eu pediria a todos que em questão de respeito permanecêssemos de pé fazer um minuto de silêncio. a senhora Núbia Machado e o senhor Gelson A senhora Núbia Machado e o senhor Gelson do Portal do Oeste. A senhora Núbia Machado Gostaria que se incluísse aí nesse um minuto de silêncio também o nome do senhor Sebastião Firmino, que foi uma solicitação do vereador Josias na sessão extraordinária passada e como nós não podíamos fazer naquele dia, então considere-se, portanto, um minuto de silêncio também ao senhor Sebastião Firmino, que não foi colocado aqui, inclusive, porque o vereador não estava no plenário, mas a gente, inclusive, tinha uma moção de pesar aqui para ser votada, que ficou para a próxima semana. Mais uma vez aqui, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer aqui ao Sandro, que está presente aí, o nosso jornalista e amigo, parceirão aí, com a camisa do Brasil aí, a bandeira do Brasil, o Doca, o Remelexo, o Amauri, também, mas em especial, aqui, ao nosso amigo do Rotary, o Elvis Pedroso, que está acompanhando conosco aqui a nossa sessão. Está encerrada a sessão de expediente, dentro de 15 minutos, faremos chamados dos vereadores para a ordem do dia. Convido o nobre vereador, André Sacco, para ocupar a secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, vereador Alex da Academia, vereador Aluísio Pinheiro, vereador André Sacco, na secretaria, vereador André Capriotti, vereador Toniolo, vereador Batista da Comunidade, vereador Dinei Simão, vereador Cláudio da Locadora, vereador De Paula, vereador Jair Assaf, vereador Josias da Juco, vereadora doutora Karen Gaspar, vereadora professora Mazé Favarão, vereador professor Mário Luiz Guidi, vereador Maluco Beleza, vereador Branco, vereador Rogério Lins, vereador Sebastião Bognar, presente, vereador Sebastião Bognar, vereador Valdir Roque, vereador Valdir Roque, na presidência, vereador Valdomirio Ventura, segunda chamada, para os que não responderam, vereador Alex da Academia, vereador Aluísio Pinheiro, vereadora doutora André Capriotti, vereador Toniolo, vereador Batista da Comunidade, vereador Dinei Simão, vereador Cláudio da Locadora, vereador Depaula, vereador Jair Assaf, vereador Josias da Juco, vereadora Karen Gaspar, vereadora professora Mazé, vereador professor Mário Luiz Guidi, vereador Maluco Beleza, vereador Branco, vereador Rogério Silva, vereador Rogério Lins, e vereador Valdomirio Ventura. Senhor presidente, três vereadores responderam a chamada. Não tendo número regimental, vamos dar por encerrada a sessão, antes, porém, quero agradecer o novo vereador André Sacco, por ocupar a primeira secretaria, e ocupar os trabalhos, e a presença do vereador Bognar, a imprensa presente, o público presente, os funcionários, você, os internautas, e os que nos assistem pelo TV Câmara. Está encerrado a sessão. Sous-titrage Société Radio-Canada e Sous-titrage Société Radio-Canada e Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto